É pessoal, realmente alguns deputados e senadores estão reagindo muito a esta notícia que pegou todos de surpresa esse empresário que estava preso, acabou falecendo, mas são poucas a reação. Até teve uma cerimônia, se eu não me engano, hoje, hoje mais cedo, ontem, em que o Lula entregava medalhas ao Alexandre de Moraes, a Janja e ao Sílvio Almeida, que está envolvido naquele caso, que a dama do tráfico foi custeada pelo ministério deste Sílvio Almeida. Bom, eles estão simplesmente ignorando todos os fatos, tudo o que está acontecendo, eles estão ignorando tudo. Tem o processo de pedido de impeachment para Moraes e Barroso, até tem a notícia aqui, só que com o Pacheco lá em cima, com todo o poder que ele tem referente a isso, não vai sair do lugar, cara, esse pedido de impeachment. Lula até agora não falou, não se pronunciou em relação a nada sobre esta morte deste empresário, né, acabou falecendo. Nada, não falou nada, estão todos quietinhos. Se brincar, ele é bem capaz de chegar lá e defender, né, bem capaz de ele chegar e começar a defender. E é o Brasil de hoje, é o Brasil de hoje, é meio que uma guerra ali em Brasília e as pessoas tentam mostrar os fatos, as pessoas tentam mostrar a realidade e muitos aí, né, principalmente os que estão no poder fingem não ver, né, fingem como foi nessa comemoração que eu não sei o que, esta medalha não sei para o que, né. É isso aí pessoal, já vou agradecendo a vocês pela companhia, já peço também que vocês dêem aquela força se inscrevendo no canal, deixem seu like, isso é muito importante pessoal, deixando o seu gostei, o YouTube, vê que nossos vídeos são relativos, vê que as pessoas gostam de assistir nossos conteúdos. Peço para vocês que deixem o seu like para nos ajudar muito aqui dentro da plataforma, comentem também pessoal que nos ajuda muito e se puder se inscrever também, nos ajuda muito. Desde já agradeço, valeu!